Lance Minha dor Me faça só mais um favor Deixa eu ser teu boy Por uma noite só mais uma vez Deixa eu ser teu boy Esse é o último perdido do teu ex Deixa eu ser teu boy Por uma noite só mais uma vez Deixa eu ser teu boy Esse é o último perdido do teu ex Batidão estroda Lance Proibido Assumidamente Ando tão carente Sem pensar na gente Foi inconsequente Me traiu Sumiu Alguém te viu Beijando uma boca Que ainda sente Naquelas que roubam o amor da gente E para aliviar a minha dor Me faça só mais um favor Deixa eu ser teu boy Por uma noite só mais uma vez Deixa eu ser teu boy Esse é o último perdido do teu ex Deixa eu ser teu boy Por uma noite só mais uma vez Deixa eu ser teu boy Esse é o último perdido do teu ex Deixa eu ser teu boy Esse é o último perdido do teu ex Deixa eu ser teu boy Por uma noite só mais uma vez Deixa eu ser teu boy Esse é o último perdido do teu ex